Atividade na loja, desse lado é só um moleque doido Sintonia, poeiria, sempre gostado pote de ouro Um fala mal, outro fala bem, eu tô nem aí Não quero a de ceg, de ser feliz e a família bebe É, tu nada me convém A mão tá pra brilhar, eu só uma louca Só um moleque louco, que é pena fora E o bolso bate, ele nota É, mas o que as filhas, a moeda, choca É da golpe, malanda, só o best de bar Que vende um dia na caminhada Isso que eu vou, vende, eu vou de Mercedes No teto, sou lá, soube fumar Tem que nós embastar Onde chega é papo, se elas notam Puxa a capa e parar E no dia, né, que não é que me enrola Mas eu quero passar Já me te olhando na minha bolota Tô prema, tô tranquilo, cura, vai Mantendo a conduta de maloqueiro Quem não pode errar é nóis E se tá contra, nós toma no meio Quem não pode errar é nóis E se tá contra, nós toma no meio E se tá contra, nós toma no meio Os maloqueiro Os maloqueiro Os maloqueiro É nóis Aguarde pra ele